Olá, meus amores! Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui essa ideia, tá? Pra vocês aí que tem bastante linha Anne, restinho, olha o que vocês podem estar fazendo, gente, esse shortinho praiano com o topzinho, ó, e o cropped, né? Olha, você tá aproveitando os restinhos de linha Anne, entenderam? Ah, você pode estar fazendo pra todos os tamanhos, super na moda essa, agora, esse shortinho, né? Esse aqui eu fiz com os restinhos mesmo de Anne que eu tinha aqui, pouquinho mesmo. Então, ele é bem econômico, gente, esse aqui é o tamanho 4 anos, tá? Eu fiz pra minha filha, minha filha já faz 3 anos, só que ela é bem grande, então ela usa 4 anos. Olha como ficou bonito. Olha, aqui eu usei um pouquinho do rosa, lilás, rosa pique, roxo, e esse aqui é um, parece preto, mas é um chumbo. E aqui, novamente, rosa pique. Olha como ficou bonito, gente, olha. Olha, eu amei fazer, olha aqui em cima. Se vocês quiserem o passo a passo desse modelinho aqui, eu faço pra vocês, tá? Aí, eu ensino como é que vai aumentar. Se você quiser fazer assim, maior, então, você vai fazendo, é, tira a medida da sua cliente, né? Então, se você quiser, eu faço o passo a passo pra vocês, tá? Do shortinho e do cropped. Olha, que coisa mais linda o cropped também, gente. Eu fiz, é, combinando com o, com o shortinho. Atrás, tem esse detalhe aqui maravilhoso, muito lindo, muito fácil de fazer, gente, muito fácil mesmo. Olha, aqui é a marra no pescoço. Eu vou deixar uma fotinha, é, da minha filha vestido ele, tá bom? Pra vocês verem como fica lindo, lindo, lindo. Então, aqui é uma ideia, uma dica pra vocês aí que querem aproveitar os restinhos de barbante, restinho de linha que eu falo, gente, assim, ó. Os restinhos ficam assim, ó. Tá? Você tá aproveitando, fazendo dinheiro, fazendo essas peçazinhas. Principalmente essas peçazinhas infantil, vende rápido. Como esses shortinhos estão super na moda, vocês podem estar fazendo vários shortinhos desses, tá? Faz o croppedzinho pra fazer o conjuntinho. Sugestão de preço, gente, vocês podem estar vendendo a 60, 70 reais, tá? Porque ele é bem fácil de fazer e vocês vão aproveitar as sobras. Só que, porém, o cliente não sabe que é fácil. Quando o cliente vê um negócio desse, vai dizer, nossa, isso é muito difícil. Como é que ela faz? Entenderam? Então, eu fiz isso aqui pra minha filha, né? Eu fiz pra mim, aproveitando os meus restinhos de barbante. E pra mim saber, realmente, se era econômico, se era fácil, rápido de fazer. E aí, eu fiz, gente, me surpreendi. Super, super rápido de fazer, tá? Então, essa é a dica de hoje pra vocês aí fazer. Aproveitar os restinhos de linha Anne, de vocês, linha Cleia. A linha que vocês tiverem. Aqui, eu usei Anne e eu acho que ficou ótimo. Até com linha Amigurumi também fica ótimo pra fazer pra adulto. Porque mais grossinha a linha, mais rápido ele fica grande, né? Ele cresce mais. Então, mas o Anne é perfeito pra roupa, né, gente? Então, nós sabemos que o Anne... É... E quem faz roupa também com a linha de polipropileno também dá certo, viu? É... É... Eu não fiz porque eu não gosto, porque eu acho quente pra roupa. Mas também dá certo com a linha de polipropileno. Vocês fazem esse mesmo passo a passo aqui. É... Que eu... Se vocês quiserem, eu faço pra vocês, tá bom? Então, eu deixo aqui embaixo desse vídeo, se vocês querem. Porque, como vocês sabem, eu tô organizando as videoaulas. Já passei bastante videoaulas pra vocês, mas tô organizando todas as videoaulas e os pedidos de vocês. Pra quando eu trocar de celular, eu vou gravar todas as aulas pra vocês, tá? Então, é isso, meus amores. O vídeozinho de hoje é isso. É esse lindo conjuntinho aqui pra Yano. Pra vocês aí se inspirarem e fazer também. Tá vendendo, aproveitando esses restinhos de linha Anne que tão aí encostada aí. E faz shortinho pra vender. Bora trabalhar, fazer de tudo um pouco, né? Então, é isso. Até os próximos vídeos.